Toca um negócio aí A gente tá gravando, não sei se sabe o que, não sei se sabe pra onde e nem quando Isso é um índice né, esconde o jogo, aí do nada Netflix Produtor executivo do projeto todo aí ó Fala um pouco assim do projeto, qual é a expectativa, onde vocês... Arrumei chegar Arrumei chegar A gente, Irmãos Cabelo, mais novo sucesso aí Participação de Caio Oliveira, o Whindersson Nunes e é isso aí galera Vocês não perdem pra eu esperar O que foi que surgiu, Caio? Cara, foi um estudo Quando eu fui pra Guatemala, conheci um cara lá chamado Jack Parafina E ele falou tipo assim Que iluso E aí foi surgindo no laboratório, comecei a surfar ali no Pico das Almas No Pico das Almas Rapaz aqui me deu uns toques, aí eu conheci aquele surfista muito famoso Gosto muito de beber leite, que é o Kelly's Leite Kelly's Leite, aí ele... Kelly's Leite né? Kelly's Leite Aí o Keres Conheci aquele também, o Gabriel Merdina Aquele surfista que caga todinho Na verdade o que surfista que caga todinho é aquele Felipe Tolete É... Aí eu fiz um laboratóriozinho com um minuzinho ali, montei meu personagem e tamo aí E eu acho que eu to representando todos os surfistas Né? Essa classe que só cresce Né? E... Se você tá assistindo esse vídeo, depois vai lá no meu Instagram que é isso aqui ó Kaio Oliveira Com K Kaio Oliveira Colocou isso, já apareci Fotinha laranja Joclin sou eu Toma! Acertou Toma! E aí eu to lá véi Só me segue lá que eu posto umas coisas bacanas Tudo que você não viu do David Wintz, você vai ver aqui no meu Instagram E aí eu acho que tá bom que tu fala assim Chamega mamãe Daí só o brato falou, bora criar um bordão que tinha o... Eita, como é? Eita lelê Eita lelê, tu lembra? Chamega mamãe Chamega mamãe Eu sei imitar uma queca Uma gatozinha mais... menorzinha Não é assim irmão? Isso é uma arara Uma arara? Aí, valeu Arara, arara Baixou Papagaio Papagaio Caio! Caio! Oh Loro! Loro! Caio! Caio! Scooby-Doo Salsicha Scooby, meu filho Scooby Eu, eu, eu... Vamos dar uma fora daqui, cara Salsicha 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 Oi Patrick Vamos casar com as vivas Gabriel Eu estou bem feliz Aqui na venda do biquí Mas eu tô perdendo aqui Perdi Macho, eu pensei em pintar tu de rosa Pra fazer tu Patrick Mas tu ia ficar igual um animu Aí ia confundir o público Vou te comer, vou te comer Corran! Corran! O que é seu personagem? Só assim, ó O meu que... Ele sempre tivesse assim, ó Eu posso fazer também, Bobo Rick? Ei, cara! Não! Vou gritar porque tá longe ou não? Então desce daí, irmão Cabrilo Aí tu vai... Aí ele vai abrir Eu vou dizer Abriu a câmera Pula Aí tu vai... Vai sair Ei, cara! Eu acho que não tá aqui não, véi! Então desce daí, João! Caralho, véi! Bastante alto, véi! Sério mesmo! Vai abrir e vai mostrar que eu peço um poucozinho pequeno Mas olha só Não, 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 mas ali tá ótimo Tá parecendo que tá alto pra carai Só quer ser o Spielberg Caralho, que trabalhozinho do cara, que tava assim Vai, ó Ele dirigindo Vai com essa mamãe Vem, vem Cai, cai Cuidado João Neto, o cabelo pai é seu, viu, mano? É, cabelo pai é seu, véi! Sério mesmo Sai daí, mano! Teu cara não é pai, mano Cabelo é pai o quê, meu? Cabelo é pai o quê? Vem, vem Vem, dizem que meu cabelo é perdoa Vem, pai Ô, dedo! Ô, dedo! Ô, dedo! Ô, dedo! Ô, dedo! Baixa, doido! Baixa, porra! Vem aí, meu cu! Deixa aí, doido! Foi! Ele é que eu vou de rasgar meu cu! Ó, galera Esses movimentos que a gente fez aqui Vocês não tentem fazer isso em casa Foi tudo feito aqui com a ajuda dos profissionais A gente tem, é... Todo um treinamento Formação em artes marciais Trazer o professor aqui E... Estênio, fala um pouco da galera Para a galera das artes marciais Ô, ô, ô Um dos nossos alunos aqui agora Nós usamos um pouco do Karate Shotokan Né? A gente usou um pouco do kata da faixa vermelha Inclusive, enquanto ele comenta A gente pode mostrar os nossos alunos Eles já estão praticando Pode falar É, você vê aqui, ó Você vê que... Esse aqui é um dos nossos alunos mais aplicados Né? Ele os doido aqui É... Nosso amigo... Shao Kahn Ele que se diz é o Shao Kahn Do Norte Né? Já tá treinando com a gente há 14 anos Já Já falamos aqui o kata aqui, ó Do outro aqui Ele já faz É como se ele estivesse com um navio Entendeu? Prática de luta dentro do navio Em cima do navio, ó São práticas de luta Quando você tá no navio E é atacado por piratas Esse aqui a gente só ensina aqui Só tem aqui Só tem aqui Só tem aqui, ó Ó, você vê aqui já que passa um outro, ó Aqui é a meditação, ó Pra você não passar mal Quando você estiver no seu barco Indo pescar Isso aqui você não repara Ninguém ensina Nesse canto nenhum Você vê que ele faz apoio de frente É... Numa madeira Essa madeira aqui há mais de 800 anos O nosso tempo é passado por geração em geração A energia vital que transborda dessa madeira É incrível O pessoal aqui é aplicado É 24 horas por dia Não descanso nenhum dia Aqui ele veio aqui nessa escada aqui, ó Essa escada dá uma elasticidade na sua abertura Pra quando você for dar um chute Pra poder ter total precisão Agora você vê aqui, ó Essa é a parte natural Do nosso tempo A parte onde você Tira toda a negatividade da sua alma A parte que você revitaliza Entendeu? Essa parte é muito importante nas nossas vidas Você não pode deixar Vamos deixar um pouco de coisa assim Aqui, ó Olha o índice Olha o índice Olha o índice Que tava com uma dúvida aqui Achando que era o Vitor Clay Ih! Como é que é teu nome? Tá se preparando pra cena Manda uma aguazinha O diretor aqui O diretor aqui O rapazinho O diretor Ele quer mandar em tudo Nada mudou Ele quer ser o diretor O câmera Ele quer editar Ele quer atuar Ele quer pular na piscina Ele quer dar mortal E o pior é que ele sabe Fazer tudo isso aí Que eu disse E isso aqui Mais dá raiva É, ele é desenroladinho Agora bota a bola no pé Pelo amor de Deus Eu? Funcionado Pulsado Vai ser seu irmão Vou gravar, ó Desce aí, ó Vai gravar lá, vai lá, vai lá Entendeu? A filmar aqui é filmar direto, né? Agora Chãozão Quem tu acha? Um, dois e pronto Faz só o que é que eu vou falar mesmo Que essa sim é bem o principal mesmo E aí, irmão Cabelo Achou alguma coisa aí? Achou alguma coisa aí? Nós estamos falando direto, mano Só tu perguntar o que é que tem aqui Só na resenha Com os profissionais aqui Baito com as duas Direito e esquerdo Quarteto Rapazinho aqui da fora do peso Mas já foi craque Camisa 9 Dentro da área aí só tem ele O rapaz aqui é arma secreta Nunca entra, mas quando entra Só faz merda Aqui, ó Arma secreta do time Rapaz ali é o técnico Se protegendo, né? É o Mister É o Mister E aquele rapaz não é nada não Não pode ser a bola Pra cá, irmão Tá afastado, ele tá peidando Salão do reino das testemunhas de Jeová Eita Como é que entra pra igreja? Só saber decorar o nome É sério mesmo, mano Então, e quem conseguir Pular pela janela e assistir a missa e voltar Sem se cortar Atingiu o testemunhas de Jeová O reino dos céus O reino dos céus Você vai comer as virgens Pai, por que chelique? Tô vermelho? Tô vermelho? O Scamber é o Marcão E o pregui da tua mãe, tá? Tô mal Diretor agressivo Ai, pai Para Vai lá, vai lá, vai lá O reino está ali admirando Você quer mandar em mim? Você quer mandar em mim? Pode ir, pode ir Todo mundo entrar atrás dos caras Ei, fala, amor Então Ei, você, minha roupa Só deixou ele me encaixou Eu acho que ele tem três roupas Vai, vai pra mim, vai Ele tem três bolas Caralho, tá mijado, é, mano Bem-vindo aqui A propriedade que a gente montou aqui com humildade Durante o tempo Caipini aqui de bambu Especialidade da casa Tem água de coco, tem Opa, água de coco? Tem água de cocozinha aqui na mesa dois? Obrigado E aí, meu filho? Boa Muito boa Dizem aí que a gente cuida aí A galera aí chega, senta, né? Já foi pescar ali, ó Acompanha aqui, como é que é aqui, ó Aqui, ó É valeu de quanto? Aqui? Uhum Tem preço não Tem preço não? Tem preço não Isso que a gente botou aqui só quem pode beber a gente, sabe? Quem vem de fora tem que beber da nossa bebida, certo? Que a gente tem uma Uma especialidade do mantra aqui Que tá tudo envolvido com Com aquele lance místico Aquele, né? Aquela coisa mesmo da Metafísica, metalinguagem Que a gente tenta transportar pra nossa bebida Então, bebida é só daqui Ninguém pode trazer bebidas externas Pra não misturar as energias Porque as misturas Elas não fazem bem pra nossa tribo Lagozinho aqui é particular também Esse nosso lago Oi, irmão Opa Dá uma palavrinha aqui? Na hora Sensação assim A gente tá pescando a propriedade privada, né? A gente pega o peixe Os peixes aqui é 2, 4, 3, 5 metros Então... E depois a gente devolve pro mar Porque aqui a gente não consome Na verdade a gente consome A responsabilidade é grande Porque tem o quê? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bocas pra alimentar E todos dependem de mim Mas é isso aí Então o peixe do almoço Quem vai pegar é você? É claro Pescado no local? Sim, sim, eu sou ali de Moitas Na região aqui Tô... Esqueci o nome daqui É Moitas Moitas mesmo ele é Que ele tá esquecendo O quê? Camarão é o quê? Que tu bota aí? É camarão É camarão A gente aqui só trabalha com camarão Então é isso Aqui nossa propriedade tem de tudo, né? Tem de tudo Obrigado irmão Dá uma palavrinha aí pra gente, viu? Agora a gente vai chegar ali na mesa do almoço Onde já tá todo mundo se reunindo Pra poder fazer esse banquete Né? E tomar um coco Bater uma palavrinha E fazer aquela toda Toda aquela resenha que a gente gosta, né? E aí Senhoras e senhores, gostou desse vídeo? Não esquece que papo, tocar o like aí Se inscreve no Chapudaria Pra assistir os vídeos novos Se assistiu até aqui, gostou? Comenta aí, Zapata Que é pra eu saber que você assistiu esse vídeo e gostou No mais, meu último vídeo Se inscreve no canal, minhas redes sociais Tamo junto, qual será a próxima viagem? Qual será a próxima viagem? Valeu!